Música 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 Ai quem gritou ai aquela hora ai ó Já nascemos aqui com golfezeira Nossa Ó o Lucão ali atrás ali Mó narigão né Isso tem que sair na porrada Eu vou dar tacada na cabeça Não é pra matar não Besteira Ô gente mete pau nos caras ai mano Creto Vira homem né borracha Você é altamente viado Vai Ribeiro, só vai, só vai Cachorra Vem, vem Ted, vem Ted, vem cachorro Não é pra ficar se matando não seu burro É captura, é captura Sei que você quer um pouco da minha brisa Só peço que me entenda Quem serve de captura pra mim são um dos melhores agora viu Não, não é não Na minha humilde opinião só É mentira Quem derrubou Quem derrubou Quem derrubou Quem derrubou Quem derrubou TJ tem um cara atrás de tu TJ Derrubou Que merda hein Não se ele derrubar lá em cima Eu matei o cara Eu matei o cara Eu matei o cara mano Eu matei o cara mano Eu matei o cara mano Eu matei o cara Eu matei o cara Eu matei ninguém não Eu matei só um cara só mano Eu matei o seu time todo Você matou o time todo Você matou o time todo Descendo no rolo de saco aqui Como você é burro Eu não encostei no rolo não doido Você matou o time todo Não eu não derrubei nada não doido Quem derrubou foi os cara aí mano Foi você Olha o rolo Eu não derrubei não rapaz Quem derrubou foi o cara aí pô Você não viu o cara falando aí Os cara os cara morri Olha lá o tanto de rola O rolo Olha lá ó Bambam Li matou o GR Li Mumbai É porque... Ah sei lá Ah mano Pior que não tem nem como reviver mano Olha lá Isso que é foda lá Rapaz isso aqui já sei até o nome Já sei até o nome Donkey Kong beleza? Pô maluco chato mano Ah eu peguei uma E agora? Tem que voltar Ih misera Agora você mata Nossa que lag da força Que deu Sai mano não é pra matar não mano Que moleque retardado Tem pai não? Lá vem os bichos tudo de novo Ô meu deus do céu Ô meu deus Ó lá vem os bichos tudo grande aí Ó os bagulhos grandes Corre família Corre 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 Ó já coletei uma paradinha aqui Ajuda aqui time Porra Já coletei uma paradinha aqui Já coletei Já coletei uma paradinha aqui Vocês estão aí na treta aí Não bate Não bate Não bate Não bate Ele não ta ouvindo não Quer dizer que vocês só estão nas coletas Caiu Toma Aí vocês estão querendo me bater Aí vocês estão trolando Ô Gérion Você ta de sacanagem mano Eu vou te matar velho Vamo se matar agora Vem E Ixi Ganhamos É uma coleta só É uma coleta só Também né Ó o fordoso que fica ali embaixo Ó quantos caras eu matei pai Então acho que tem que matar Se é uma coleta só acho que tem que matar mano Porque quem chega lá em cima primeiro pega tá ligado Um pega e outro mata Acho que tem que matar pô Porque quem chega lá em cima primeiro e desce Se não matar vai entregar Tem que matar galera Tem que matar Tem que matar Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu vou até aquecer minha mão aqui mano Ó Já estralei o pescoço aqui Pode vim Pode vim Depois que quebrar e morreram sabe porque né Agora vem 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 pro pau Ai meu Deus Corre Têm que tenbo alinha né Corre 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 Mano Corre Ah não velho Riber matou Ai Eu tropecei Pega o TJ Sou do seu time seu burro Caramba velho Miseria Eu não Vou no TJ Vai doidão Pula Eu to aqui primeiro pessoa aqui para ver se corre mais rápido mano Primeira pessoa é mais rápida eu acho Bora rapa Bora rapa Eu to indo lá coletar mano Quebra o pau aí, quebra o pau aí. Quebra o pau aí que o pau vai comer de Kino agora, mano. Mata o Danilo, mata o Danilo. O bagulho vai começar a cair em cima. Derruba o cano, derruba o cano aí, derruba o cano aí, derruba o cano aí. Derruba o cano aí pro moleque eu cair. Derruba o cano aí que a gente vai atrás de mim aí, ó. Vai, 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 vai. Foco, 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 foco. Ó, velho, caiu. Foco, 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 foco. Derruba o cano, derruba o cano. Eita caramba, quase que eu caí, mano. Quase que eu caí. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega o tomate, pega o tomate. Tomate saliente. Mano, mano, se eu coletar lá os caras me matarem, eles pegam a maleta. Eu não derrubo como não, mano. Eu tô focado pra pegar a maleta. Mas era pra derrubar o cano que o moleque tá, né? Mas tudo bem. O moleque tá aqui na minha cola aqui? Não, não, não. Cê tá falando sério? Tô. Ah, não. Aí cê tá trolando, né, mano? DG. Não, também consigo. Ué, eu morri. Eu te matei. Boa, TJ. O cara tá atrás de você, TJ. O cara tá atrás de você, TJ. O cara tá atrás de você. Quer saber, eu vou voltar e vou matar todo mundo lá embaixo. Só vem, GR. Agora é o... Ai, eu derrubei sem querer. Ai, derrubei os canos. Ele vai pra nem passar daí, ô. Derrubei sem querer os canos. Borracha. Sabe aí, pô, GR. Você vai me matar, GR. Derrubei os canos sem querer, velho. Vem, GR. Vem, vai, vai, vai. Vai dar merda isso aqui, mano. Tô certeza que vai dar merda. Vocês tem que me proteger. Eu tô com a vida baixa. Sapou? E eu tô com a maleta. Vocês tem que me proteger. Sobe, GR. É, se os caras não deixar, fi... Ai. Me protege. Me protege que eu tô com a maleta. Eles não vão... Eles não vão deixar eu entregar. Eles não vão deixar eu entregar. Minha vida tá... Velho, na moral. Já avisei que vai dar merda aí. Fui atropelado pelo cara. Não! Ai, ai. Fui atropelado pelo cara. DJ, segura aí em cima, fiado, que eu tô voltando. Relaxa, relaxa que agora eu tô descendo no gás, mano. DJ, tô indo contigo aqui, mano. Cadê? Vão juntar. Vão juntar nesses aí. Ó o doidão aí, ó. O doidão aí, ó. Pipoca aí. Boa, moleque. Foi uma só. Uma só na cabeça. Vai, 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 vai. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Deixa os canos, deixa os canos aí, deixa os canos aí. Deixa não, deixa não, gente. Ai, ai. Tomei que eu vou sapecar lá, mano. Tomei que eu vou sapecar lá, ó. Ai, os caras me levou. Poxa, caralho. Os caras me matou, mano. Sapeca, sapeca. 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 Foda com a menor lancha aqui, mano. É o cara que te matou, porra. Vai, TJ, porra. Vai, vai. Sapeca, ia, ia. Boa, TJ. Tem mais um, tem mais um, tem mais um aqui. Ô, maureca, maureca, maureca. Pô, TJ tá ganhando. Boa, 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 boa. Bora, 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 bora. Peraí, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vou fazer a entrega, vou fazer a entrega, vou fazer a entrega. Boa, moleque! Que jogada, mano! Que jogada, ensaiada foi essa. Como é que eles conseguiram sair da frente tão rápido, pô? Véi, essa jogada foi ensaiada. Tchau, tchau.